Opa, desculpa. Ô, professor. Tudo bem com você, Lili? Tudo bom, desculpa. Vai indo com essa pressa toda? Eu estou correndo ali no banco, porque acabei de receber uma mensagem do meu gerente, e ele fala assim, quando você ver o seu extrato, você vai ver o estorno. Está errado, né, professor? Muito errado. Então, eu estou preocupada, acho melhor eu ir lá e pegar o meu dinheiro. Eu acho melhor. O senhor pode explicar para a gente o uso dessas palavras aqui? E, enquanto isso, eu vou no banco, tiro o dinheiro e volto para a gente tomar um cafezinho. Vai lá, rapidinho. Tá bom? Tchau. Até já. Então, vamos aproveitar e falar de três verbos. Vir, ver e ter. As pessoas têm muita dificuldade em usar o verbo ver nesse tempo verbal, que se chama futuro subjuntivo. As pessoas não querem falar. Se você vir, seu colega, avise-o de que a prova foi adiada. Por exemplo, as pessoas preferem dizer. Se você ver, seu colega. Não. O verbo ver não tem uma regra específica para ele. Ele segue o padrão dos demais verbos. Como é que é formado esse tempo? E aí eu vou ter que entrar numa linguagem um pouco mais técnica, porque não há outra maneira de explicar isso. Como é que é formado esse tempo verbal chamado futuro do subjuntivo? Antes, subjuntivo é o modo da dúvida, da incerteza. Assim, você tem o modo indicativo, que é o modo das coisas concretas, reais. Eu falo, eu ando, eu saio. O subjuntivo é aquele modo em que você expressa a dúvida. Talvez eu explique isso. Quem sabe ela venha para a reunião. Então, quando há dúvida, você usa esse tal de subjuntivo. Muito bem. Esse subjuntivo tem presente, pretérito e futuro também, como o outro, o modo indicativo. O futuro do subjuntivo, normalmente, é o modo de orações temporais ou orações condicionais. Por isso, normalmente, você emprega o futuro do subjuntivo ou com o se ou com o quando. Nesse caso, há uma regra que é a que nós vamos explicar agora. O futuro do subjuntivo é derivado, é um tempo derivado, da terceira pessoa do plural, do pretérito, perfeito, do indicativo. Aquela pessoa que termina com a M. Vamos pegar alguns verbos aqui. Verbo querer. Eu quis, tu quiseste, ele quis, nós quisemos, vós quisestes, eles quiseram. Esta terceira pessoa, eles quiseram, é que dá base para o futuro do subjuntivo. Por isso, você diz, se eu quiser. Você tira o a M, eles quiseram. Tira esse a M final, você já tem a forma do subjuntivo. Se eu quiser. Vou pegar mais um verbo, para ficar bem claro. Verbo fazer. Você diz, eu fiz, tu fizeste, ele fez. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram. Tira o a M, você tem a forma do futuro do subjuntivo. Se eu fizer. Só para não ter dúvida, vamos pegar mais um verbo. Digamos o verbo querer. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, vós quiseste, eles quiseram. Ora, basta tirar o a M, pronto. Você tem a forma, se eu quiser. E assim vai, com qualquer verbo. Pega o verbo vir, no pretérito perfeito do indicativo. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Então, a forma é vieram. Corta o a M, o futuro do subjuntivo fica, se eu vier, se ele vier, etc. Já o verbo ver, vamos conjugá-lo no pretérito perfeito do indicativo. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. Basta cortar o a M, você já tem a forma do futuro do subjuntivo. Se eu vir fulano de tal, se você vir seu extrato, perceberá o erro. Essa seria a forma correta. Esse tipo de erro ocorre também com outros verbos, principalmente com verbos derivados. Vamos pegar um verbo que as pessoas usam de forma muito errada. O verbo intervir. O verbo intervir. Eu tenho um aluno que diz assim, Ah, a polícia não interviu no caso. E outros que dizem assim, A polícia não tinha intervido no caso. Tudo errado. Os verbos derivados, intervir, desavir, convir, por exemplo, são todos derivados de vir. Vir é o verbo primitivo que gera esses outros verbos. Todo verbo derivado, ele é conjugado rigorosamente igual ao verbo primitivo. Ora, no verbo primitivo você diz, Eu vim. Portanto, você vai dizer, eu não intervim na questão. Vim mesmo. Final nasal. Eu vim cedo. Eu não intervim na questão. Então, precisa tomar muito cuidado com esses verbos derivados que você acaba conjugando errado. E a frase correta, no caso primeiro que eu citei, seria A polícia não interveiou. Porque o verbo vir, ele não veio cedo. Portanto, a polícia não interveio na questão. Esses fenômenos se chamam correlação verbal e a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Lília, espero que tenha esclarecido essa situação, não só para você, como para os nossos alunos também. A polícia não interveiou, não só para você, como para os nossos alunos também.